E aí galera, mais um vídeo de lavada de carro, né? Bem-vindo ao canal, estamos ali com o Velocity, acabamos de lavar o Spin, o Elita apareceu, já dei um banhozinho aqui na bis dele, botei os meninos para trabalhar hoje. Estou aqui na proteção da pista. Devia trazer mais dois cones para colocar aqui. Ainda chegando agora, meu nome é Brito, temos aqui um canal de Delivlog, tem o Renegade Preto Longitude, tem o SS10 High Country 2018, 4 anos, 22 mil quilômetros. O Renegade é 2020, tem dois anos, tem 31 mil quilômetros já, temos uma moto, e vai chegando aí se inscrevendo, porque aqui é vídeo de lava no carro, é vídeo atolado, é vídeo na praia. Já é 6 horas da noite, aí se der ficou empoeirado aí do zerinho lá no terreno, e vai ficar nova de novo. O Renegade ficou novo. Então, vamos lá. Vou botar a rodear, não? O foguinho já está enxugando o Veloster. Começamos agora os dois, né? Lavei o Renegade, levamos o Spin. Entrei agora os dois aqui. É muito linda essa cidade, viu? Canso de ver, não. Aí falta polir os dois, o pretinho por dentro, aspirar. Tudo, entrou agora, né? Eles entraram agora. Olha isso. Que coisa linda. Vermelha. Que coisa linda. Que coisa linda. E aqui... E aqui... E aí... E aí... Olha... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom, mas. Vamos pro sabão. Vou terminar esse vídeo aqui. Vou aspirar pra ajudar. Vou terminar esse vídeo aqui. Vou aspirar aí pra ajudar. Muito linda, né, David? Esse lá é daqui pra lá. Eu sei que não teve. Foguinho não faltava essa segunda, né? Vinha assim sem briga. Era carro aqui, menino. Mil reais todo dia. Eu só funciono depois de onze horas. Digo logo. Se me acordar nove horas, eu passo o dia tremendo. Semana passada eu lavei quatro dias. Dois carros por dia, né? Todo dia tinha oitentinha. Oitentinha, oitentinha, oitentinha. Todo dia. Bom demais. Suado. Sozinho demora, viu, meu amigo? O doutor pega uma hora, entrega os sete pontos correndo. De uma hora da meia-dia até sete horas da noite. Com dois assim, ó. É um aspirando no tapete, outro enxugando e passando shampoo. Acabou-se. Aí, dois carros. Bem ligeirinho, ó. Do doutor, menino. Amanhã, domingo, dá bom. Fica aqui sentadinho na sombra, assando a carne. Encosta as motos aí. Domingo dá muita moto. É, pelo menos. O clima é bom da rua. Sem trânsito, né? Tchau, tchau, tchau. 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 Passa aqui embaixo? Passa aqui logo pra gente terminar, pra poder enxugar, né? Finalizar logo. Ai, Foguinho, liguei aí, nós vamos poder enxugar à vontade. Tchau. Passa aqui. Passa aqui. E a rada, pessoal Amanhã eu volto com um vídeo mostrando o Renegade e a S10 Apesar de eu vou dar uma volta no Renegade já hoje, né? E o carro é preto Ela deve estar empoeirada ali guardada na garagem Ainda mais quando eu der a volta Vou aquecer lá no meio de novo um pouquinho Amanhã é domingo aqui pra mim, né? Vocês vão assistir esse vídeo aqui lá pro dia 3 Espero que tenham gostado Lembrando que temos vídeo 11 horas 18 horas eu ainda não estou postando, né? Mas como já tem vídeo até o dia 3 Já tá na hora de voltar o dia 18 horas Vou ver aí 11 horas, 18 horas e 23 horas A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau